Câmara aprova o projeto de lei sobre aumento de auxílio uniforme para a Guarda Municipal. Mulheres recebem homenagem durante este mês de março no Legislativo de Sete Lagoas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. Vitória para a Guarda Municipal. O projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara aumenta o benefício de auxílio uniforme para a categoria. Confira como foi a reunião plenária desta terça-feira. Olá a todos e na sexta reunião ordinária de 2024, desta terça-feira, foi aprovado em primeiro e segundo turno em reunião extraordinária o projeto de lei nº 116 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a lei nº 8.338, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre auxílio uniforme para os servidores da Guarda Civil Municipal. Os vereadores comentaram sobre o projeto. Sete Lagoas caminhando a passos largos, bem falou o vereador Janderson Velar, do plano de carga e carreiras. Enquanto isso não acontece, nós estamos criando condições para que a Guarda nos dê esse suporte que tanto dá na segurança pública e na segurança do patrimônio, senhor presidente. Enquanto as cidades estão aí extinguindo, nós estamos agregando valores aos senhores. A gente une a boa vontade do poder público com a boa vontade, a sabedoria e a presteza no atendimento que tem a Guarda Municipal, que com certeza no estado de Minas Gerais, daqui a pouco, vai estar na frente em matéria de primeiro município que zela pela Guarda Municipal. De autoria do vereador Gilson Liboreiro, o PLO nº 42, de 2023, que declara o Beco dos Repolhos como relevante interesse cultural para o patrimônio imaterial do município, foi aprovado na Casa. Que alegria, nessa casa, podermos botar um projeto dessa magnitude, porque o Beco do Repolho hoje, ele é um sinônimo de tradição, de devoção, de congado, de folia de rei, de pastorinhas. Então é um grande referência cultural da nossa cidade. A gente sabe da importância ali, né, do Beco do Repolho, que é referência mesmo na nossa cidade, um local de festas culturais, de tradição. Emendas à Lei Orgânica Municipal de 20 de março de 1990 também entraram em discussão. Quando o professor sai de sala de aula para assumir a direção, ele assume outro cargo. Então para de contar o tempo naquele cargo específico. Então o objetivo disso é que quando o professor estiver na direção, foi o que o executivo mandou para nós, né, que quando o professor estiver na direção, o tempo continue a contar. A emenda do parlamentar é para que não só o professor, estando em direção, mas também na equipe pedagógica, em qualquer cargo relacionado ao magistério, e estando cumprindo a função do magistério, que esse tempo continue contando também. Então a emenda é fantástica. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal no Recusto Ordinário nº 1.039.664. Então é simplesmente para garantir o direito desses que não estão em sala de aula, seja por readaptação ou por assumir alguma coordenação pedagógica. Na área da saúde, foi aprovado o projeto de lei nº 574 de 2023, de autoria do vereador João Evangelista, que institui a Semana do Liangong em Sete Lagoas, arte marcial que auxilia no tratamento de várias doenças. E o PLO 277 de 2023, de autoria do vereador Ivan Luiz, que dispõe sobre o direito ao encaminhamento prioritário para confirmação diagnóstica de pessoas com suspeita de doenças raras em Sete Lagoas, também foi aprovado. Os parlamentares aproveitaram o momento e também comentaram sobre o retorno do Mexa-se na cidade na última sexta-feira. A lei 9.340, de 2022, de autoria minha, a lei do Plesk, ela tem um alcance excelente. Já é lei, naturalmente, e a gente ficou, assim, bastante feliz com o retorno do Mexa-se. Até porque a lei do Plesk, ela se amplia no sentido de várias modalidades de esporte através do Plesk, inclusive o retorno. E retorno este que, mais do que nunca, tornava necessário. A gente acompanhou o Plesk desde o seu nascedor, e quando nasceu o Plesk, a gente via e acompanhava os benefícios que o mesmo trouxera. Então, nós ficamos muito felizes com isto, e quem tem a ganhar com isto é Sete Lagoas. Sabemos que vai se ampliar para várias outras praças. Durante a reunião, a proposta por um novo modelo de eleição do Parlamento Jovem foi explicada pelo presidente da Câmara, o vereador Caio Valassi. Nós vamos assinar também um termo de convênio com o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Sete Lagoas, no sentido da gente partir para a segunda fase do Parlamento Jovem, que é uma fase muito importante das eleições das escolas. O modelo que nós temos hoje é um modelo que o vereador jovem, ele vem indicado pela direção da escola para compor o Parlamento Jovem. Então, está faltando um processo primeiro, que advém da eleição na escola. E essa eleição será feita com urna eletrônica, os mesários serão os alunos, e nós vamos promover as eleições de todas as escolas municipais. Já estamos requisitando as urnas junto ao tribunal. No total, 79 proposições foram votadas, e você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube da Câmara Municipal. Esse foi o Plenária em um minuto de hoje. Até semana que vem, é com você, Raquel. E agora a previsão do tempo. Em Sete Lagoas, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura mínima fica na casa dos 18 graus, e a máxima pode atingir 34 graus. O mês de março tem sido de comemorações na Câmara Municipal, para reforçar a importância do olhar mais cuidadoso para a mulher. No dia 8, houve um momento de debates e meditação. Na última sexta-feira, dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em parceria com a Escola do Legislativo e o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, realizaram uma roda de conversa meditativa com a professora Manu Garcia. Idealizadora do projeto, a procuradora Inês Lana, ressaltou a importância de se homenagear mulheres que batalham pelos seus direitos todos os dias. Foram tantas lutas, tantas conquistas, podemos citar aqui o voto e outros direitos conquistados, e para também homenagear essas mulheres guerreiras que estão sempre aí, são donas de casa, são trabalhadoras, mães de famílias e que estão sempre na luta em prol do seu direito. A gente não pode esquecer que já foram adquiridos muitos direitos, mas que há muita luta pela frente. A mediadora da roda destacou a importância da união entre as mulheres para as lutas diárias na busca pelos seus espaços. Esse entendimento da importância de estarem juntas, dos elos que unem serem maiores, que qualquer adversidade, qualquer perspectiva diversa que a gente sabe que acontece, é normal numa sociedade, né? A gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu acho que a luta da mulher é a luta da união. Principalmente entre as mulheres. As servidoras públicas da Câmara Municipal participaram da aula e se beneficiaram das práticas de regulação do corpo e da mente. Eu me sinto muito privilegiada de fazer parte do quadro de funcionários dessa casa. E toda essa festa que foi preparada para a gente agora à tarde aqui, faz com que a gente se sinta realmente valorizada, faz com que a gente sinta realmente que a gente está no lugar certo, com pessoas certas, que valorizam o nosso trabalho e que caminham com a gente todos os dias. Foi, assim, um prazer imenso. A vereadora da casa, Marlí de Luquinha, participou da roda de meditação. É um momento sublime, que nos deixa totalmente emocionada, onde a gente vê acontecendo a valorização da mulher, que há muito não existia. Estamos caminhando aos passos lentos, mas já conquistamos muito. E estar junto com essas mulheres guerreiras, que fazem, tornam os nossos dias melhores, é sempre gratificante. Após participar da aula na Casa do Legislativo, o presidente Caio Valar se compareceu à inauguração da Secretaria da Mulher. O vereador contou sobre a criação dessa secretaria e de outros projetos que visam fomentar a luta aos direitos das mulheres. É uma comunhão de pensamento, né, que possibilitou a criação dessa secretaria tão importante. Mais do que isso, a Câmara Municipal também está imbuída desse propósito, porque nós, no dia 25 de março, iremos inaugurar a Delegacia de Mulher nas dependências da Câmara Municipal. Veja você, tanto nós estamos preocupados na consolidação da secretaria, que é quem vai executar as políticas públicas, como também nós estamos criando mecanismos de fortalecer a proteção da mulher. A aula meditativa é mais uma das ações da Câmara Municipal, realizada no mês dedicado às mulheres. Também estão programados outros eventos comemorativos na Casa Legislativa durante este mês, organizado pelo Centro de Atendimento ao Cidadão Ucaque. No próximo bloco, as informações do esporte com a Aline Teixeira. Agora as notícias do esporte. Aline Teixeira está conosco aqui hoje nos estúdios da TV Câmara e vai falar por que tem ídolo voltando para o Cruzeiro, Aline, é isso? Exatamente, mas boa tarde para você, Raquel. Boa tarde para o nosso telespectador. É o Marcelo Moreno. O boliviano chega para fazer seu jogo de despedida com a camisa celeste. O jogador estava parado, por isso vai usar a estrutura do centro de treinamento, a Toca da Raposa, para fazer o recondicionamento. E em data ainda não divulgada, vai entrar em campo pela última vez como forma de gratidão. O clube dando ao Moreno essa oportunidade por tudo que fez, tanto dentro das quatro linhas quanto nos bastidores. Quando o time atravessava uma crise financeira após a queda para a segunda divisão, o Moreno teve um papel muito importante extra-campo também e é um ídolo da torcida celeste, Raquel. Então o pessoal aí já está na expectativa de ver o Moreno, talvez pela última vez em campo, não sei, como é que vai ser essa organização? Muito provavelmente, né? Ele já se aposentou da seleção boliviana, já fez o seu último jogo por lá, está com 36 anos, já está querendo descansar, né? Já está querendo sossego. Tem três passagens pelo Cruzeiro, em uma delas foi campeão brasileiro, né? Fazendo uma grande campanha, então eu acho que agora o Moreno já está com aquela sensação de missão cumprida, sabe? Chega, agora eu vou curtir minha família. Bacana. Bom, o Galo também tem semifinal aí? Exatamente. O Atlético reverteu, né? A vantagem diante do América, venceu por 2 a 0. O Coelho agora vai ter que correr atrás do prejuízo, se quiser avançar para a final. E é curioso que isso só aconteceu uma vez, né? Vai ter que quebrar um tabu aí o América, se quiser avançar. O time tinha a vantagem de jogar por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, e pelo empate, mas acabou perdendo por 2 a 0, complicando aí a sua vida para a decisão do Mineiro. Raquel, também temos informações sobre os julgamentos, né? Tanto do Cruzeiro, do Atlético, quanto do Lucas Romero. O Atlético vai responder pelos cânticos homofóbicos e também por jogar objetos, né? O torcedor jogando objetos dentro do gramado no jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro no Clássico, lamentável, né? Mais uma vez o torcedor fazendo com que o clube seja responsabilizado por uma conduta que não foi dele, né? Então fica aí também esse pedido de reflexão. E o Lucas Romero também vai ser punido. O jogador foi expulso após uma agressão em Rodrigo Varanda, do América, no primeiro jogo da fase de classificação, né? Contra o Coelho e por isso também vai ser punido, pode desfalcar o time aí para as próximas rodadas, inclusive para o próximo jogo da semifinal. E o Atlético corre risco de perder ponto, corre risco de perder mando de campo e até a dispulsão do campeonato. Então fica aí essa conscientização para o torcedor para que ele vá a campo realmente só para torcer, né Raquel? É isso aí. Infelizmente a gente tenta que conviver com esse tipo de notícia ainda. A gente falou outro dia sobre isso e continuamos vendo esse tipo de notícia, esse tipo de atitude de que não são torcedores. Não, isso não é bem-vindo no futebol, né? Não tem lugar no futebol. É isso. Aline, muito obrigada pelas suas notícias. Vamos agora mostrar algumas manchetes dos jornais desta quarta-feira. O site setelagoço.com.br noticia o alerta da Defesa Civil para a onda de calor prevista para até esta sexta-feira. Já o site Teclimedia tem como manchete a violência no bairro Belo Vale, onde jovens foram baleados na última terça-feira. E por fim, o site Megacidade traz a informação da absorção do prefeito Juninho de Inhauma por cinco votos a quatro na sessão que discutia a cassação do prefeito ocorrida nesta terça-feira na Câmara Municipal de Inhauma. Estes foram alguns destaques dos jornais da cidade. Daqui a pouquinho, o informe do Poder Executivo. Não sai daí. Agora vamos às notícias do Poder Executivo. E o Dia das Mulheres também foi comemorado pelo Mexa-se com a participação da ex-dançarina do El Chan, Sheila Mello. O Mexa-se está de volta. Depois de duas semanas de atividades com 15 polos movimentados de segunda a sexta em dois horários, as milhares de participantes, em sua grande maioria mulheres, celebraram o seu Dia Internacional no Parque Náutico do Boa Vista, se exercitando sob o comando dos professores do programa e das participações especiais do renomado Daniel Saboia, do fenômeno da internet Wallace Pulga e de Sheila Mello. O prefeito do Ilho de Castro e os secretários de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, de Cultura, Esporte e Turismo e da Mulher fizeram a abertura do evento, saudando as participantes pelo seu dia. E, claro, eles também tiveram que malhar. Representando os supermercados BH, patrocinador do programa, o funcionário Carlos Barbosa literalmente vestiu a camisa. Já a eterna loira do Chan, Sheila Mello, falou dos benefícios da dança para além do físico. Me salvou em todos os sentidos, me salvou emocionalmente, me salvou financeiramente, me deu sonhos, fez eu ganhar o mundo com a minha atividade, que é a dança. Eu falo que a dança escolheu, me escolheu, escolhi a dança. E é uma impressão que eu tenho, uma sensação tão verdadeira, que assim, eu era uma pessoa muito introspectiva, muito tímida, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E eu lembro que quando eu ia dançar, meu olhar já conseguia encarar, eu já sabia que eu tinha um superpoder ali no palco. Então eu falo que a dança, ela foi minha companheira da vida inteira. Foi não, né? Ela é. Então, sempre quando tem evento de dança, nós comentamos isso no carro. Como a atmosfera é uma atmosfera alegre, é uma atmosfera que tudo funciona, que a gente vê que tem uma egrégora trabalhando, porque a gente tá fazendo bem pro mundo. É muito bom, gente. A Sheila é isso aqui. Uma atmosfera bacana, uma pessoa simples, uma pessoa linda e pode ter certeza, ela vai arrebentar aqui hoje. Eu não, né? Nós iremos, porque o Chan deixou esse legado. Todo mundo dança, todo mundo brinca. Aqui o like é pra dentro, não é pros outros, não. É isso aí. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado, Sete Lagos. E o nosso lema é mexa-se pela vida 1% todo dia. Eu acho que hoje foi mil, hein? Hoje que é um pouquinho. Valeu, valeu, gente. Uma noite inesquecível que lotou o Parque Náutico do Boa Vista e levou saúde, esporte e entretenimento para todas as idades. Mexa-se você também pela vida. 1% todo dia. E foi inaugurada a sede oficial da Secretaria da Mulher, que fica agora na Rua Major Castanheira 194, em frente à Praça da Feirinha do Centro. O Dia Internacional da Mulher, celebrado na última sexta-feira, 8 de março, teve um marco especial em Sete Lagoas. Foi inaugurada a nova sede da Secretaria da Mulher, importante ponto de apoio para quem precisa de suporte, seja governamental, assistencial, jurídico ou psicológico, entre outras políticas públicas de acolhimento. Várias pessoas ligadas a movimentos femininos e autoridades participaram da inauguração. Olha que equipe maravilhosa. Todas são pessoas ligadas ao movimento coletivo de defesa do direito da mulher. E é lógico, não poderia ser melhor um presente melhor para todas as mulheres, que é essa inauguração da nova sede. Um espaço muito gostoso, muito amplo, para receber e acolher a cada mulher que necessitar. E isso nós vamos fazer muitas políticas aqui. políticas importantes que são deliberadas dentro do Conselho da Mulher, que também foi o conselho que nós criamos. E isso vai fazer uma diferença muito grande na vida das mulheres. Não é isso, secretária? É isso mesmo. A nova sede tem espaço para o acolhimento das mulheres. Tem um espaço para as crianças brincarem, porque normalmente nós somos mães. E nós estamos de portas abertas para vocês, mulheres, virem até nós, disseminem a informação que nós existimos e esperamos vocês aqui. A nova secretaria, criada no final do ano passado, conta com um espaço amplo, bem no centro da cidade, na rua Major Castanheira, número 194, bem em frente à Praça da Feirinha. O telefone de contato é o 3157-6611 e o e-mail é o gabinete.mulher.7lagoas.mg.gov.br. Também é possível fazer contato pelo Instagram, arroba mulher7lagoas. O 7 Lagoas é referência na criação dessa secretaria da mulher, que poucas, poucas são as cidades do Brasil que existe uma secretária especificamente para cuidar da vida da mulher, cuidar desse direito da mulher. E nós temos que bater palma para todas elas, porque elas fazem a diferença nas nossas vidas, na vida do nosso país. É isso aí, parabéns dia 8, Dia Internacional da Mulher. E o Jornal da Cidade termina por aqui. Obrigada por sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho